Desculpa aí, viu? Não! Desculpa aí, viu? Não! Desculpa aí! Vai, Matheus! Quem ainda não tirou? Aí! Eu! Vou tirar aqui! Pera aí! Eu vou tirar aqui! Vai, tira aí! Uma dor, viu? Vai aqui, Matheus! Ae! Pessoal tirou ele que ainda não tirou! Eu cheguei! Fazer a câmera ali ainda! A câmera é boa! A câmera é boa! A câmera é boa! E agora não vou tirar! Não, não vou tirar! Eu vou tirar aqui! Eu vou tirar aqui! Obrigada, meu Deus! Eu vou tirar aqui! Eu vou tirar aqui! Eu vou tirar aqui! A câmera é boa! Eu vou tirar aqui! 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 While Al